Bom dia, muito bom. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Não esqueça tudo, não esqueça tudo. Não esqueça tudo. Depois, nunca sobe. Oh, está aqui meu pai! Diga, aqui. Não esqueça. Não esqueça tudo. Eu sempre fui para... Jerome prometeu para me. Depois depois... Nacional-acreditar pela minha vida. Depois, Às vezes, não me naive. Depois depois, me cucko para. Depois,... Eu vou dar de novo para mim. Parando-balre-balre. O que é isso aqui? Quando eu passei no dia, o que aconteceu? O meu estudante, ele pediu o papel, e ele pediu, ele pediu o papel e ele pediu o papel na minha aula. Eu gostei, ele pediu o papel depois, ele pediu e pediu e ele pediu coi, ele pediu vou dizer que minhaFO coi dai para aое as Re UzmanTV, leurs paisベ metros e mais meu abril, está, Então, eu fiz um pouco, quando eu fiz o meu filho, no dia, eu fiz o meu filho, eu fiz o meu filho, mas eu fiz o meu filho, eu fiz o meu filho, porque eu fiz o filho que eu precisava, depois eu fiz o meu filho. No school, ela era uma espécie de uma escola para mim. Porque, como assim eu era um batalha, como eu era um batalha, mas um era um batalha para mim, você pode perceber isso de uma escola que era uma espécie de um batalha. Porque, no 1st e-0, é o alho que o alho, mas são um alho que eu tenho que tirar, o alho é o alho, o alho, como se gostou de todo para o alho para o alho, para o alho, o alho que o alho tem um alho, não tem um alho, mas não é o alho, mas não é o alho. . 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 Porque... Eu estava muito bem, porque... Eu estava indo para o high school, e... 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 O que é o meu objetivo é o meu trabalho? O meu objetivo é o meu trabalho. O meu objetivo é fazer o meu trabalho. O meu objetivo é fazer um bom trabalho. E então, meus amigos estão fazendo o meu trabalho. Então, eu não tenho a ver o meu objetivo. Então, eu não tenho a ver. E agora eu vou colocar aqui. Obrigado.